Explosion Games, aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente com vocês para mostrar aqui meu loot semanal dos anoiteceres. Isso mesmo, vamos aqui ver quem a gente ganhou aqui durante a semana. Do anoitecer só, porque a prisão, não sei o que merda deu, eu não ganhei merda nenhuma. Ganhei só no Escolas, quando eu matei, ganhei o Contrato Exótico, mas eu não ganhei nada assim de tão interessante no loot da prisão dos anciões. Então, trouxe só anoitecer, embora eu também não tenha ganhado nada de tão interessante assim, mas lá eu ganhei pior. Vocês têm emoção de como foi ruim. Vai fazer o quê? Essa semana foi o Sexy Prime, vamos chamar eles assim. Sexy Prime, do que? Sceptice? Ele tava com um dano de arco, se eu não me engano. O primeiro que vocês estão vendo aí é meu Titã, que eu consegui opar ele um pouquinho. Quem me ajudou aí no Titã, que tava um level bem baixo aí, pra falar a verdade pra vocês, foi o Brudic e o Vitor, beleza? Como vocês estão vendo ali, eu ganhei grama lendário. O Vitor também e o Bruno Brudic ganhou uma arminha ali bem bacaninha, beleza? O próximo vai ser aqui o meu caçador, ou melhor, a minha caçadora. E eu acho que o luxo dela foi melhor, foi do meu arcano, lembro agora pra falar a verdade pra vocês. E eu não fico trocando de armas, vocês veem que eu tô fazendo com umas armas nada a ver, às vezes, as missões, porque eu não fico trocando com o aplicativo e também não fico enviando pro cofre toda hora as minhas armas. Então, você vê que eu tô fazendo com umas armas que não tem muito sentido, mas eu faço assim mesmo, porque não é tão difícil, e tava com uns amigos aí também, tava com armas boas, então dá pra fazer tranquilamente, ainda mais esse assalto, ou esse anoitecer, vamos dizer assim, que não é tão difícil assim pra tá fazendo não, ainda mais naquela salinha do bugzinho ali que eu já ensinei no canal como é que faz, só entrar pela janelinha ali, vocês ficam ali de boa, beleza? Tem como fazer lá de baixo também, mas vocês ficam mais vulneráveis. Ou se vocês quiserem fazer com um amigo, tipo, um pessoal, tipo, vai dois lá dentro e um lá embaixo, ou vocês escolhem, tem um lugar ali embaixo também dá pra fazer, que é onde eu tô mirando agora, do lado esquerdo, só que, mano, é meio ruimzinho também, não curto muito fazer ali não, porque sempre dá uma merda qualquer. Esse anoitecer aí, que foi com a minha caçadora, eu fiz ali, como vocês estão vendo, com o Rampage, o Estrelinha, só que não, e o GSNG3, beleza? Ganha ali moedas estranhas, pra vocês verem, o Rampage ganhou aí um fuzil de fusão, e o outro ganhou o capacete ali, que é bem conhecido aí já pelos Titãs, beleza? E o último aí está meio arcano com a pistolinha do Capiroto, que essa personalinha tá da hora pra jogar, embora o dano dela não seja tão alto assim, mas dá pra brincar um pouquinho, ainda mais com o dano de arco, dá pra matar os bichinhos de boa também, ainda mais sendo esse anoitecer mais tranquilo. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, é... eu vi um boato que vai acabar liberando pra vocês, pra todo mundo, aqueles mapas que são exclusivos do Playstation e as armas pro Xbox. São só rumores, eu não tô confirmando nada aqui, tô quer ouvir falar uma história assim, que provavelmente vai ser liberado, e a gente tá lascado, velho, porque tem um anoitecer que é especial aqui do Playstation, que é muito difícil, cara, dos Vex, muito difícil mesmo, e se ele vir pro anoitecer, mano, pra todo mundo, vai ser treta fazer. Mas enfim, vamos começar essa conversa pro outro dia, e vamos ver aqui, o que eu dropei, com quem eu fiz aqui, eu fiz com Happy Dragon 2003, e com Prime Natal aí, e ganhei a Luz Etérica, que eu gostei bastante, que esse tem muito usado no momento, beleza? Esse aí foi meus loots, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like, aquele favorito, se inscreva no canal, molecada, valeu, falows e fui!